Agora eu quero lhe dizer cantando e quero explicar para toda a gente Veja como hoje as coisas mudaram e nada mais é como antigamente Precisamos ser sempre bom e humilde e pedir a Deus a todo momento Da compreensão para o nosso povo, para respeitar os dez mandamentos Deus fez este mundo cheio de encanto, fez os continentes, o céu e o mar O sol e as nuvens e o infinito, e fez as estrelas também o luar Veja como é bela esta natureza, cheia de beleza, criada por Deus Ele que é bom e de nós não se esquece, dá todos os confortos para os filhos seus O homem da terra não agradece, com grande esforço arrisca o fracasso Enfrenta o perigo inventando bombas, também aparelhos para subir no espaço Não adianta nada esta ambição, se o homem no mundo é o merro mortal Devemos rezar para livrar do abismo e outros perigos da era espacial Ao ver os conflitos e também as guerras, pedimos a Deus, Senhor de bondade Para abençoar todo o nosso povo e trazer a paz para a humanidade Já existe gente que vive descrente, diante de tanto mistério profundo Sempre duvidoso e eu fico a pensar que já estamos quase no fim deste mundo